Vamos iniciar a reunião, para tanto pedir que todos ficassem de pé e rezassem-nos o Pai Nosso. Pai Nosso, Santo do Céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja a feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o Pai Nosso, Pai Nosso, Santo do Céu, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui, nos tem ofendido, e não deixeis cair a tentação, mas graças a Deus. Presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Ailton Batista, Bernardo Machado. Presente. David Nogueira, Eduardo Ávila, Eduardo Rank, Fabiane Vasconcelos presente, vereador Fábio Antônio, vereador José Maurício Ruralima, José Reinaldo, Paulo Celso Alves Pena, Pedro Graça, Saulo Corrêa. Está em discussão a suspensão da leitura da ata da sessão do dia 4 de novembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passo então ao regime de votação. Os vereadores concordam com a suspensão da leitura da ata, permaneçam como estão. Está nas dependências da casa, o presidente do PREV, que agendou conosco, através de ofício, uma conversa informal. Vamos suspender a reunião para falar com o presidente do PREV, Juarez Gomes, e a seguir retornaremos com a sessão. Olá. таки amante aします. E aí, gente. Nossa honra. Valeu, gente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E estando fundamentado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Artigo 185 Legenda Adriana Zanotto 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 Tais reparos Legenda Adriana Zanotto 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 Fala das Sessões Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E estivemos Legenda Adriana Zanotto 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 E também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto